Fala galera, bomba na área e hoje aqui ó meu parceiro Bambam, vamos ai Bambam. Oi Gabriel, tudo bem? Esse é o Bambam aqui, cuidando do server 501, bicho ai é pica ai ó, tá com a motosserra na mão já. Vocês já sabem o que vai acontecer né galera, o palhaço Bambam e o palhaço Bamba vão sair para aterrorizar no 501. É, acho que vai ter uma extraventura. A gasolina é caro. Ó, vamos mostrar aqui as nossas caras aí Bambam certinho, calma, fica do meu lado. Pra vocês ver galera ó, a máscara do Bambam tá certinha e a minha tá quebrada, já quebrei a minha máscara aqui ó. Ah, foi um soco que eu dei nele. É, a gente brigou aí e quebrou toda a minha máscara. Bom, vamo lá, vamo lá Bambam. Cabe o teu poteiro aí. Vamo ver o que tem nele poteiro aqui, né, ótimo. Vamo ver como é assim que dá lá na tag. Vamo lá, então por onde que a gente vai começar a dar mais? Bora, bora na cave ali, na cave da praia, tem umas basezinha ali e tal. Bora dar uma olhada. Bora lá, bora lá. Vai na frente, é assim. A gente vai tentar fazer uma zoeirinha aí. Se não der certo, quem matar a gente vai citar bem né Bambam? Vai pegar loot bomb, vai pegar máscara de palhaço. Ô, vamo, vamo ganhar né. Vamo ganhar pra caralho. Volta, volta Bambam aqui na água. No barquinho aqui ó. Tô vendo cara caminhando um rex cara. E aí mano, beleza? Que boa. E aí, esse rex aí tá tomando? Tá vendo 15? Tem no Brasil. Deixa eu ver. Deadly Hunter BR. Opa. Bom Bambam aqui. Aê, aê, aê. Eu tô afogado. Deixa eu puxar aqui. E aí, Deadly Hunter. Tá me achando com cara de palhaço? Será que ele tem, será que ele tem cama no, será que ele tem cama aqui no barco? Peraí. A gente vai pegar esses caras aí, vai prendendo tudo né cara. Vai pegar umas galolas e tal. Ó, bugou véi. Tá voando cara pra mim aqui? Ah, esse cara foi tão fácil que eu não tô até com pena de matar ele cara. Deixa ele, deixa ele levantar. A tua base aqui perto ou Deadly Hunter? O barquinho dele aqui ó pô. Mas tu tem cama aqui perto? Só na jangada. Só na jangada. Só na jangada. Peraí, vamos lá. Tira, tira o vinteiro, tira o vinteiro. Corre negão, corre que vai dar ruim. Meu Deus, esse aí já se cagou. Peraí, peraí, peraí. Será que é BR? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí beleza? É o Rafael né? Beleza? E aí beleza? E aí beleza? gente brincando? E aí? E aí? É que aí? É isso aí? É que aí? É que aí? É que aí? É que aí? Tá vindo, ele tá vindo pra cima! Mata, mata! Carne meu, carne meu, que o bolão desfreguei pra praia! Tá achando o cara de palhaço? Ah não, fiquei doente! Caralho! Merda! Tu quer ajuda? O que que tu quer? Tu quer ajuda? O que que tu quer? Tem... Só alguma equipe aí? Alguma... Quer uma mascara de palhaço? Oi? Tu queres uma mascara de palhaço igual que eu to usando? Sim, sim! O cara quer uma mascara de... Sim! Será que você consegue uma... Não, eu tenho que te matar pra pegar! Corra com ele! O que que tu quer? Eu consegui te matar! Uma lança! Você pega uma lança pra mim? Uma lança? Peraí! Peraí! Deixa eu ver se eu tenho uma lança aqui no meu piteiro! Peraí! Hahahaha! 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 Eae maluco! Eae mano! Não corre! Não corre mano! A gente só quer conversar! Eae beleza? Beleza? Tais achando a gente com cara de palhaço? Palhaço assassino? Palhaço assassino? Calma aí não! Não desmaie! Calma aí! Não desmaie! Não desmaie! Calma aí! A gente é palhaço do bem! É o palhaço bomba e o palhaço bambam! Conhece? Hahahaha! Peraí! 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 Eae? Tu joga sozinho? Eae? Tu joga sozinho? Eae? Tu joga sozinho? Não desmaie! Não sabia que tinha bazuca! Daora! Oh! Tem bazuca! Tem granada! Pera porra! Será que tu vai ficar vivo pelo... Eu preciso me dar uma! Tu quer uma granada? Pega ai! Eu preciso me dar um dinossauro pra mim? Ah! Dinossauro é meio difícil! Eu te dei uma granada ai pra te ajudar! Oh! Oh! Bambam! Pega o ospiteiro lá enquanto eu seguro ele aqui! O quê? Não entendi! Dinossauro pra dar a gente não tem cara! A gente tem muito pouco dinossauro! Quer que eu te ajude? Eu sei domar também! Tu sabe domar? O que que tu já domou ai no ar? Não entendi! Eu tô com um amigo que ainda eu já dominei um ex! Um gigante! Tipo assim! Mas foi difícil! Muito difícil mesmo né! Não! O gigante demora pelo menos dois anos! Ah beleza! Dois anos que eu dou hoje! Mas você tem a sorte hein! Você dá uma um gigante hein! Olha o bichinho mais forte do meu! Aham! Cara! Oh! O Bambam acho que ele vai te dar uma bazucada! Melhor tu sair correndo! Ele tá meio... Meio... Meio brabo ali ó! Melhor tu correr! Vai! Corre! 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 Safadinho! Safadinho! Papua! E morreu! Peguei um presente! Ele não correu! Ele ainda correu né! A gente deu a chance! Então galera! Tá aqui o palhaço bomba! O palhaço bambam! A gente tá chegando ai no final do vídeo! Do episódio 1! Da sériezinha que a gente vai fazer ai que vai... Como é que vai ser o nome Bamba? Como é que a gente vai chamar? A hora do pânico? Sei lá! A hora do pânico! Pode ser cara! Pode ser! Então tá! Esse aqui vai ser a nossa ultima trollagem! Vamos lá então! Onde é que Bamba? Mostra ai! É! Só me seguir! Só pra explicar galera! Isso aqui não tem nada a ver com guerra! Com raid! É só... Trollagem mesmo! A gente vai só tá fazendo zoeira mesmo! Se os caras acabarem matando a gente! Tá certo que a gente vai querer pegar nossos itens de volta né Bamba! Mas a nossa ideia não é raidar ninguém! Não! Não vamos raidar ninguém! E depois eu vou cá... Arrepando ai! A galerinha ai que quiser! Que chorar! Se chorar! Se acabar matando algum! A ideia não é matar bicho né! Mas se morrer algum bicho na... Deça ai! Deça ai! Deça ai! Deça ai! Vamos conversar! Deça ai! Deça ai! Quer que te dar um presente! Quer que te dar um presente! Quer que te dar um presente! A gente ta dando presente do evento! Ué! Dá pra dar! O presente do evento! Ele tá desconfiado, tá desconfiado, acho que eu vou dar uma bazucada antes de ter... O Bambam quer te dar um presente Correu, correu, correu Vou dar uma bazucada, sai Bambam, sai Bambam É bazuca, bazuca Ele tem que pagar um estego pro Caio e ver mais Corre, é um jacaré, corre Corre, jacaré, corre Vamos se despedindo Valeu aí galera Que aí galera, beleza? Nada aí beleza cara, pode te falar falou Falou, falou Até mais, não E aí galera, beleza? Não deixe de acompanhar o final do Bamba Gameplay Já tá tendo mais uns episódios aqui dessa sequência que a gente tá fazendo aqui É... É isso aí galera, valeu Se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aí se gostou, se não gostou Falou Falou Tchau 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 Obrigado.